A cena do Tropa 2, como já tem, não sei se todo mundo que tá aqui viu o Tropa 2, é um belíssimo filme. Mas a cena do Tropa 2 que começa com a rebelião, aquela rebelião em si, nunca aconteceu aquilo, do tiro, matar o cara, o refém. Nem aquilo e ele nunca pegou nenhuma mulher de nenhum capitão do bota. É bom deixar isso bem claro. Algum juízo eu tenho, né? É bom deixar claro pra galera que tá aqui. Aquilo é a fantasia do cinema. Algum juízo me restou, né? Algum juízo me restou. Você sabe que na época do filme essa era a primeira pergunta que me faziam em qualquer debate, né? Você pegou a mulher do capitão? Caralho, o cara virou o bravo. Era sempre a primeira pergunta. Aí eu falei, gente, eu já tenho problema demais, né? Não preciso arrumar isso. Tu andar pra cima e pra baixo com fama de talarico de capitão, deu-me livre! Do Bop? Tá maluco? Se o Vitão já sofre sendo talarico do Whindersson Nunes, imagina ficar pitando o bolo. Pode crer, pode crer. Mas aí o... Essa é boa. Mas aí o... Enfim, o trabalho na prisão, cara, foi um negócio muito importante pra mim, sabe? Porque aqui na periferia, onde eu fui criado, eu jogava bola dentro do campo do presídio. Era o único campo de futebol que tinha. E a gente, aos domingos, jogava bola dentro do campo do presídio. Então eu tinha ali no presídio um lugar que eu, desde os meus 14 anos, eu jogava bola no campo do presídio. Que é o Ferreira Neto. Aliás, onde ficou preso o Daniel Silveira, a ironia do destino. Mas eu morava ali, naquele bairro ali, pertinho. Aí eu, sem querer lembrar de nada, só passando. Eu tenho medo do Daniel Silveira. É mesmo, ele parece que bate nos outros na rua. É porque ele parece o Gru do Minions. Ele é um vilão, tá ligado? Ele é gigante. Eu não queria encontrar com ele na rua, não. É, pior é encontrar com ele no Congresso. Porque é bem pior. Mas vamos lá. Mas aí o que acontece é o seguinte. O trabalho, enfim, a prisão pra mim era um lugar onde eu jogava bola quando era criança. Não tinha nem nada na cabeça. Quando eu fui fazer história, eu queria muito dar aula, cara. Eu queria muito ser professor. Muito. A paixão da minha vida. E aí eu fui chamado. Eu vi um convite pra estágio pra dar aula de graça dentro do presídio. Eu falei, pô, essa vaga eu vou conseguir. Porque nenhum maluco vai aparecer, né? Vai dar aula de graça dentro do presídio. Sou eu mesmo. Só vai ter eu disputando a vaga e eu não posso perder, né? E pior que não, cara. Apareceu um monte de gente. Um monte de maluco. Faculdade de História, né? Tem um monte de maluco. Aí eu falei, bom... É mesmo. Aí eu fui lá dentro do presídio. Isso era em 1989. Eu tinha 21 pra 22 anos. Imagina, muito novo, né? Caralho. 21 pra 22 anos. Já tá metido com isso. Aí eu entrei lá. E aí, cara, era um projeto que teve uma começão de educação popular, baseado no Paulo Freire. Era um negócio genial que uma mulher incrível, chamada Regina Brasil, que era uma agente penitenciária, que ela bolou. Ela falou, olha, eu vou montar aqui uma escola, tenho umas celas vazias aqui. Bons tempos se eu tinha celas vazias. Tenho umas celas vazias aqui. Vou montar uma escola, vou chamar os alunos da UF e vou fazer uma escola experimental Paulo Freire pros presos. Coisa dessa mulher incrível. E aí eu fui o primeiro, apareci. E aí ela falou, vem, você vai ser o coordenador dessa escola. Eu falei, essa mulher é maluca mesmo, né? Aí eu fui e coordenei a escola junto com ela, montamos uma escola, montamos um grupo de estudo sobre o Paulo Freire. Eu li toda a obra do Paulo Freire nesse projeto e a gente colocou em prática. Tem presos dessa época que ganharam liberdade, que foram trabalhar, que até hoje eu tenho contatos. Até hoje eu tenho contatos. Tem um preso que é um menino incrível. Ele era, na época era forte. E aí ele, e ele era muito, assim, eu já entendi, vocês querem que eu fique bonzinho pra sociedade? Vou ficar bonzinho porra nenhuma. Você tá lá, me botou aqui, apanhei pra caralho. Agora vai ser bonzinho? Bonzinho de coerrola. Enfim, aí eu não queria saber nada. Aí eu falei, mas o moleque era inteligente, era inteligente. E a gente dando aula, dando aula, dando aula. E ele, chegou uma hora, essa história é maravilhosa. Eu entrei pra dar aula no presídio, eu novinho, 21 anos. Eu era o mais novo, todos os presos eram mais velhos que eu. Aí eu entrei pra dar aula e ele tava lendo. Jorge Amado, Capitães da Areia, na porta da sala de aula, que era uma cela. Aí eu olhei pra ele, eu falei, aí, hein? Bandido perigoso, Leandro Jorge Amado. Rapaz, o cara ficou puto. O cara ficou puto. Porra, eu tô bem fechado. Deixa o cara, irmão. O cara ficou puto. Porra, mas a gente não pode perder a piada. Tudo bem que eu não estava... Nesse caso, eu podia perder a vida, né? É verdade. Eu ia com a vida, mas não perca a piada. Valeu a pena. Valeu a pena. Aí, perder a namorada, tudo bem. Perder o amigo, mas perder a vida, foda. Aí eu falei, porra, aí passei por ele, fiz a piada, ele levantou reclamando. Ele falou, tu é abusado, hein, professor? Aí os outros presos acharam que ele ia me bater. Eu também achei que podia. Aí os outros presos vieram dar uma dura nele. Eu falei, não, rapaz, tudo bem, eu que tô brincando com ele aqui. Aí ele olhou pra mim, assim, no meio do... O clima já tava meio esquisito. Aí ele olhou pra mim, assim, falou o seguinte, sabe o que que é, professor? Sabe o que que é? Eu agora sou muito mais perigoso do que eu era antes. Aí eu falei, ih, vai começar aquela ladainha. Mas aí eu já não falei porque eu já tava com medo. aí ele falou, eu larguei a arma pra pegar no livro e agora é que eu vou ser perigoso mesmo. Porra! Aí eu olhei assim, eu falei, ih, rapaz, deu certo. Esse garoto hoje trabalha como arquiteto em Brasília, casado. Caralho, mudou a vida do cara. Virou a vida. Até hoje ele me liga, tenho contato com ele, falo. mudou a vida ainda. Mudou a vida. É, mudou a vida. Mudou a vida. Então, assim, e na boa, assim, ah, mas quantos você, cara, na boa, se fosse só ele, já teria valido a pena. Já teria valido a pena. Caralho. Não precisa ter. E certamente tem vários outros, mas se fosse só ele, já teria valido a pena. Sim. Mudou a vida.